Olá galera, meu nome é Elvis Pereira dos Santos e hoje eu vou conversar com vocês um assunto aí que muita gente está com dúvida se vai ter torneio ou se não vai ontem eu recebi um documento, eu nem sei se é verdade esse documento mas eu, no documento estava que a gente vai prorrogar mais 180 dias, 6 meses se isso for realmente verdade galera, não vai ter torneio né porque não vai ter transferência por causa da gripe aviária que está chegando no Brasil galera, não sou dono da razão, mas assim, na minha humilde opinião Elvis, a gente passou por uma pandemia muito séria que foi o Covid então se realmente precisar de ter esses cuidados, de não ter torneio e nem nada eu super aprovo aí, entendeu, as autoridades porque eles estudam eles sabem o correto de cada coisa né galera, hoje é um dia importante aqui no Criatório é o primeiro dia que o filhote Shekinah entrou numa gaiola de passeio, de torneio que é a gaiola dele e ele está confortável galera, está cantando na mão e é isso galera e eu falo, se não tiver torneio esse ano o trabalho vai ser continuado e se Deus quiser, o próximo ano a gente vai estar lá, entendeu mas assim, a nossa, eu estou na torcida que seja só um susto isso daí e que as autoridades consigam resolver e que nós consigamos puxar o filhote não é mesmo galera, aí com o Covid a gente perdeu vários amigos aí né por essa pandemia e a gente não quer passar por outro então se esse aí for um cuidado que a sua autoridade acha necessário bora apoiar e Deus abençoe a todos e espero que seja somente um susto, não é mesmo galera? aí ó, olha o filhote Shekinah na gaiola dele ó de passeio acabei de tirar ele da gaiola gente ou da gaiola de voador e passei para a gaiola de torneio pede aí deles galera, o Shekinah tá bom gente? um forte abraço do amigo Helios a todos aí e lembrando gente tchau, tchau, tchau